Olá pessoal, vamos continuar, vamos considerar mais um tipo de equações diferenciais que se chamam de equações exatas. Então, nós lembramos a definição de diferencial total de uma função de duas variáveis. Para calcular diferencial total, temos que construir uma expressão deste tipo. Então, primeiro, a derivada parcial entre relação x, dx, a derivada parcial entre relação y, dy, e agora logo aparece uma questão. Então, se nós escrevemos qualquer que seja aqui uma expressão diferencial, com duas diferenciais de x e de y, por exemplo, uma qualquer, yx² e tangente de xy. Então, existe uma função cuja diferencial total vai ser essa expressão. Na verdade, a resposta é não. E por isso tem sentido destacar esse tipo de funções, desse tipo de equações expressões, que são uma diferencial de uma função. Então, uma expressão desse tipo se chama diferencial exata. Se existe uma função qualquer, f de x, y, tal que diferencial total dessa função é igual a nossa expressão. Então, e agora resposta para todas as questões deste tipo. Então, um critério, quando existe, quando não. Qual expressão é diferencial total, é diferencial exata, qual é não. Então, se temos duas funções, m e n, que são contínuas e derivadas delas são contínuas em uma região retangular, dessa forma. E, então, diferencial, desculpe, essa expressão construída m de x e n de y, é uma diferencial exata, se é somente c, as derivadas parciais dessas funções são iguais. Só que, aqui, m é coeficiente de x, de dx, mas temos que considerar a derivada parcial em relação a y, e, então, n é diferencial de y, temos que considerar a derivada parcial em relação a x. Então, se essas duas derivadas são iguais, então, essa diferencial existe, essa expressão é uma diferencial total exata, e existe tal função, tal que m e n são derivadas parciais dessa função. Então, vamos verificar se essa expressão dada é uma diferencial total. Exata. Não. Na verdade, não. Por quê? Porque se nós calcularmos del m e del y é x², essa coisa não é igual a del n e del x, que é igual a x sobre coseno de coseno de xy. Aqui nós aplicamos a regra de cadeia. E exemplo 2. Por exemplo, 2x menos 1 dx mais 3y mais 7 de y. Então, essa é m. Temos que diferencial... Temos que encontrar a derivada em relação a y. Então, del n, del m, del y, claro que é 0. E aqui, del n, del x, também é 0. Então, tal função existe. E o que eu queria falar mais é que quando nós falamos aqui sobre x e y e x e nxy e mxy, nós não falamos que y é uma função que depende de x. Aqui nós consideramos nesse teorema, nós todas essas definições, a gente considera que essas funções, essas variáveis são independentes. Então, consideramos somente funções de duas variáveis independentes. Formalmente. Mas, na verdade, isto não é o caso quando nós resolvemos a mesma equação. Então, vamos considerar exemplos de equações exatas. Então, primeiro aquele exemplo, que nós já determinamos que ela é exata. Então, o que significa? E como resolver essa equação? Então, se na parte esquerda temos uma diferencial total, então, essa função mesma vai ser df, diferencial de função é 0. Se diferencial de uma função é 0, isto significa que função é uma constante. Então, resolução dessa equação é f de x, y é c. E temos que somente definir c, encontrar c. Como? Pelas condições, sabemos que a derivada parcial dessa função é m, aqui, e por isso, f mesmo vai ser uma integral de m de x, mas uma constante. Mas essa constante, no sentido que ela não depende de x, mas ela pode depender de y. Então, é uma integral indefinida mais uma função que depende somente de y. E depois, quando nós determinamos esta coisa, vamos aplicar mais uma condição que é essa f, derivada dela, del y, é n. Também é uma função conhecida. Então, vamos ter mais uma integral, e depois, encontramos essa f, vamos igualar f obtida a c, é uma constante, então, vamos ter uma solução implícita de uma função. Mas, às vezes, dá para encontrar função explícita, mas não sempre. Mas, mesmo assim, vamos considerar como solução. Então, vamos considerar. Vamos imaginar que existe uma função, quando demonstramos que ela existe, tal que a diferencial, derivada parcial del x dela, é 2x menos 1, e del f del y é 3y mais 7. Na primeira condição, temos del f del x é igual a 2x menos 1, e resolvemos essa coisa, e vamos ter diferencial de f. Aqui, f é considerada como uma função de x, mas também contém uma constante y. Por isso, podemos passar as diferenciais comuns. Então, del f, df é igual a dx, temos que colocar integrais, e vamos f, vamos ter f é igual a integral 2x menos 1 dx. Então, x² menos x, essa é a integral, e mais uma constante, constante que não depende de x. Isso significa que ela pode depender de y, porque nada é dito. Agora, temos que aplicar segunda condição, que é derivada em relação a y dessa função obtida, é 3y mais 7. Vamos encontrar derivada. Então, em relação a y, é 0, 0, g linha y. Então, derivada é g linha y, temos aqui g linha y é igual a 3y mais 7, e escrevemos essa condição, dg dy é igual a 3y mais 7. Daqui temos g é igual a essa integral, encontramos essa integral, é muito simples, e temos gy é igual a essa coisa. Então, f é igual a x² menos x, mais g de y. Nós encontramos g de y. Então, aqui é f. E temos que igualar f a c, temos essa função, que podemos considerar como função implícita de y no relação x. Então, mais um exemplo, a equação é esta. Vamos verificar se essa equação é exata. Então, pelo nosso critério, del m del y é igual a 3y², é derivada em relação a y dessa função. E aqui, del n del x é 3y², são iguais, então, pelo critério, essa equação é exata. Agora, vamos supor que existe uma função cuja diferencial é essa, parte esquerda. Então, neste caso, a derivada parcial em relação a x dessa função é x³ mais y³. E df é igual a x³ mais y³. aqui nós escrevemos diferenciais em relação a x. Consideramos função como uma função em relação a x e y, não é uma constante. Então, integral. Passamos a integral. Integral dessa função é essa, onde g é uma constante, que depende somente de y. e agora vamos aplicar segunda condição, que é a diferencial de f, a derivada parcial de f é igual a essa função. Então, vamos encontrar derivada parcial em relação a y. Então, temos desse termo é zero, esse termo dá 3y²x e esse termo dá g' de y. Então, essa derivada é igual a essa função. Temos g' de 0, g' de x, de y é 0, temos g igual a c, claro. E agora temos que somente igualar essa parte que nós definimos, encontramos g é c, temos que igualar a c. e temos resposta final, onde c2 é uma constante que foi obtida como c menos c1. Só isso.